Lóris, boa tarde a todos que nos assistem, sempre honra falar contigo, meu irmão. Muito obrigado. Conta pra gente, então na verdade o cliente deixava o carro e ele vendia o veículo. Pois é, Lóris, esse rapaz, esse cidadão, é um mecânico, a gente tem notícia que é um mecânico de primeira linha, é excelente, mas tá andando pelo mundo do crime. Ele já tem passagem pelo 157, que é o roubo, um 55 furto e um 71, que é o estelionado. E as equipes da Guarda Civil Metropolitana, do nosso grupamento de Romul, em patrulhamento pela madrugada, conseguiu recuperar esse veículo que estava de posse desse cidadão. Nós recebemos ontem, durante o dia, através do nosso Romul Denúncia, o WhatsApp 95749570, a foto desse veículo e o rapaz que tinha deixado na oficina pedindo ajuda pra ver se encontrava, porque tinha deixado o carro pra consertar, o rapaz possivelmente já tinha até consertado e estaria vendendo esse veículo, desapareceu com esse carro, dando várias desculpas e tal. Aí nós chegamos nessa situação ontem, por volta da 1h da manhã, na madrugada, ali em patrulhamento, próximo ao Parque Bernardo Ellis, nossos agentes aí sempre atentos, sempre quando foram treinados pra fazer, verificaram esse veículo com as mesmas características, procederam à abordagem, esse indivíduo estava do lado do carro, tentou evadir, mas foi contido, deu a desculpa aí, segundo ele, que o veículo estava fazendo o teste, né, não tinha se apropriado, mas isso depois de 1h da manhã do dia de ontem, ele passeando. Como eu disse anteriormente, ele já tem passagens pelo crime de furto, roubo e o estelionato, que é o 171. Foi conduzido até a central de flagrantes, vai responder aí por apropriação em débita e também pelo artigo estelionato aí, 171, tentado. Agora, comandante, ele, qual o argumento que ele estava falando para o dono do carro, né, para não entregar o veículo? Segundo ele, estava faltando peças, não estava encontrando peças, esse carro avaliado em Elores, em torno de 35 a 38 mil reais e já havia notícia que ele tinha oferecido esse carro por 5 mil. Depois da prisão dele, que ocorreu no dia de ontem, a divulgação hoje, já apareceu uma pessoa e uma segunda vítima, que também pode ter sido aí, caído nesse golpe desse indivíduo, porque ele argumentava o quê? Ele argumentou para essa vítima que o carro estava sob posse dele, para o conserto, e que esse carro tinha sido furtado. Automaticamente, a vítima acreditou que sim, é um carro que nem seguro tinha, ficou no prejuízo, mas agora, diante desses fatos novos, a gente pede que se alguém tiver passado por essa situação, procure a polícia civil, para que as investigações continuem e o crime contra ele seja esclarecido e ele tenha que responder à justiça. Ele está com alvarado de soltura desde o dia 9 de maio, então, saiu da cadeia há pouco tempo, como eu disse anteriormente, é um indivíduo que tem uma profissão e é bom no que faz, mas ele prefere andar pelo lado torto. Ou seja, saiu dia 9 de maio, antes de completar o mês, ele já caiu de novo, né? Comandante, muito obrigado, Wagner Rodrigues, comandante da Romu, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Lares, a Guarda Metropolitana, através do grupamento de Romu, está à disposição do povo e para o povo. Muito obrigado. A gente vê aí, né, o camarada, o rapaz deixou o carro lá para consertar, ele foi, estava vendendo esse carro, né, mas agora volta para a cadeia, ou seja, não ficou nem um mês em liberdade e já voltou para o Chilindró. Então, vamos lá.